E aí pessoal, tudo certo? Bom, hoje o vídeo é um pouquinho diferente Não tem tratores e nem vídeo de implementos Porém, eu resolvi mostrar um negócio aqui pra vocês Bom, tem um tempo que eu queria pegar várias informações dos tratores Ford E organizar tudo num site, então E eu, depois de um tempo, consegui fazer um site E colocar todas as informações que eu tenho até o momento dos tratores Ford Bom, de início, as informações vão dos Ford Série 600 Que é o 4600, 6600, 5600 E até a Série 10 Força 2 Que foram os Ford Série 10 lançados em 86, mais ou menos aí Então eu peguei todas essas informações e uni em um site Bom, é só vocês digitarem aqui fordetratores.com E já vai abrir o site Aqui no começo do site eu coloquei umas pequenas informações falando qual é a intenção do site Depois tem aqui uma informação minha aqui Youtube, sei lá o que E aqui nessa barrinha lateral Tem todas as abas que eu dividi por interesse Temos aqui, ó, tratores Ford Série 600 e Série 10 Aí tem historinha falando quando começou os tratores a serem produzidos Que ano, em que cidade E uma historinha sobre evolução até Até chegar na Série 10 Com o Série 610 lançado E aqui temos os tratores Com algumas informações técnicas Que eu vou adicionar mais para a frente Por enquanto Mais ou menos a informação de potência De peso Quantidade de marcha que tem o trator Laço total E tomada de força E os modelos que foram fabricados E o ano de lançamento O ano que De encerramento E assim por diante E por fim ele morre aqui no Série 610 Força 2 Em 87 que foi lançado Aqui em cima da barrinha também temos aqui O motor de transmissão Que é uma informação sobre os motores Ford Aqui no caso da Série 10 Temos aqui os motores Explicação sobre a potência dos motores do trator 4600 4800 e 10 Que era o Ford movido a álcool Os 5600 até os 6610 traçado Então temos uns desenhos técnicos Bem legais aí Para vocês verem Temos aqui também O sistema de transmissão Dos Ford Série 10 Basicamente igual A da Série 600 Só que com uma Com algumas atualizações aí Uma pena que ficou O câmbio aqui não ficou Uma imagem boa Que nem os outros componentes Porque Tem baixa qualidade de imagem Então dar zoom aqui Não dá para ver certinho As engrenagens Mas mesmo assim Ficou interessante Quando eu achar uma imagem melhor Eu coloco Temos aqui o sistema de tração do Ford 6600 E outra explicação sobre o sistema de tração do 6600 E 10 No caso Aqui também temos Também temos aqui os implementos Ford Blue Line Os famosos Tinha as grades, os arados, as carretas, os cultivadores Dentre outros implementos Dentre outros implementos A plana frontal Que eles colocavam no 6600 Roçadeira, transbordo Transbordo não, carreta Mas enfim Enfim Também temos informações aqui no canto Eu coloquei os folhetos aqui organizados No caso aqui temos a série 600 Temos o folheto técnico do Ford 6600 Dos primeiros modelos que saíram Depois temos o motor de 85 CV E aqui está faltando eu colocar o do 4600 Que eu também acabei achando essa semana Vou colocar aqui também no site E por fim Aqui também temos os folhetos da série 10 A princípio da série 10 Força Primeiro a força Que é a série 10 faixa azul Só que esse não tem dados técnicos Essa é a folhetos do lançamento E os folhetos da série 10 força 2 Que é o Ford faixa preta Aqui já temos aqui alguns modelos Com alguns dados técnicos E depois os dados técnicos Individualmente Então eu espero que As informações aí do site Servam para o pessoal aí E aqui no Por fim Aqui Eu coloquei aqui a antiga Ford De São Bernardo do Campo Com uma foto da linha de montagem Da série 10 E é isso aí pessoal Esse é o O site aí Que eu fiz para os tratores Ford Vou adicionando mais dados Vou colocar também Da força 3 Que tá difícil de achar De achar vários folhetos E depois também vou colocar Da força 3 Mas é isso aí pessoal Então compartilhem com os amigos aí Que gostam dos tratores Ford E é isso aí pessoal Falou até mais Valeu